Havia uma cidade, está aí a verítica essa história, chamada Roseto, cuja população era constituída por imigrantes. Um estudo feito por um médico que passou por lá, ele viu que as pessoas chegavam aos 65 anos de idade, isso em 1950, e não tinham tanto problema de coração. Ou seja, ele falou assim que era raro ver alguma pessoa daquela cidade abaixo dos 65 anos de idade com problema de coração. Então ele resolveu investigar, inclusive levou o estudo, outros grupos de médicos, foram para a cidade e tentaram descobrir. Foram atrás de causas de alimentação, que era o mais normal, hábitos, e eles viram que a alimentação deles era rica em gordura. Eles inclusive cozinhavam com banha, também perceberam que eles fumavam, bebiam, só que a única diferença dele, aliás, inclusive foram feitos estudos ambientais em cidades próximas a dele, não foi encontrado na cidade de Roseto, não se encontrava pessoas com problema de coração, e em cidades vizinhas acontecia cotidianamente, igual era o restante normal mesmo da população, de todas as populações abaixo dos 65 anos de idade, a maioria, 40%, se não me engano, tinha problema de infarto, problemas de miocárdio. E aí, ele procurou e não achou. Por fim, ele teve um insight, o grupo de médicos que analisavam a cidade teve um insight. Era justamente por esse motivo, o motivo de que eles não adoenciam no coração, era a estrutura social que eles viviam. E qual a conclusão que você chega? Que eles fumam, que eles bebem, que eles se tratavam bem, né, cordialmente, inclusive era uma cidade formada por imigrantes, eles não tinham muro, viviam uma estrutura societária boa, se relacionavam bem, tá? Então, ou seja, o estresse mal do século. Mas não é essa a finalidade desse vídeo. A finalidade é mostrar que o ambiente que se vive é o que influencia, e não a ação única de um homem. Eu lembro do Cafu, né, Reguiano, falando obrigado, vila, não sei o que mais, 100% quando ele foi campeão do mundo. E ele entende isso bem, entende que ele tinha que agradecer as pessoas que ajudaram na sua formação. Então, nós somos produtos do meio onde vivemos. As pessoas, o ambiente exerce influência sobre nós. Então, minha dica é, fique esperto com quem andas, que eu te direi quem és. Inclusive, isso é um ditado bíblico, né? Minha dica é, fique esperto, escolha bem com quem andar, com quem vai exercer influência em cima de você. Evite influências negativas, de acordo com o seu objetivo. E fique esperto, né? Clique em gostei e indique esse vídeo pra mim. Então, muito obrigado.